E é bom dia vascaína e vascaína tudo bem com vocês que começa essa segunda-feira com muita saúde e paz para você e toda a sua família se você não é inscrito no canal se inscreve no canal clica no time no sininho para as notificações todo dia tem vídeo novo nesse canal aqui você não fica vendo assunto repetido aqui é sempre assunto novo você não cansa de ver mas conta sempre aqui com assunto novo novo não fica repetindo o assunto não tem muito YouTube aí que fica repetindo assunto aqui não amigo aqui assunto é a Vera beleza galera eu eu acho que vocês já estão sabendo né Inclusive aqui no canal tem um vídeo explicando um pouquinho mais sobre o pix do Vasco é mas assim tá ganhando uma proporção muito grande tá lembrando muito aquele movimento que teve do associa Vasco né que ganhou uma tal pequenininha repente tem uma proporção enorme e virou o maior plano de sócios da América do Sul né a gente arrebentou passou todo mundo aqui no Brasil ficou entre os cinco pô e sabe deu o maior orgulho para o vascaíno ver esse movimento essa força que a torcida mostrou para tentar salvar o Vasco é muito interessante ver que o torcedor tenta todo momento salvar o Vasco e que isso sirva de exemplo para os dirigentes se desarmarem largar a mão o ego e correr atrás do que interessa Clube de regatas Vasco da Gama este é o nome do clube não o nome dos senhores Clube de regata Vasco da Gama respeitem o Vasco ninguém tá pedindo nada além de respeito beleza gente esse movimento como eu falei tá tão grande que hoje a gente viu aí não sei se você pode acompanhar a gente viu na internet Eduardo Paz prefeito do Rio postando um print que do 100 mil reais a gente teve Rômulo mostrando o print que também doou o volante do Vasco Júlio Brandes que também foi candidato na última eleição falando que doou também mostrou print é muitas pessoas perguntaram do leve o leve eu ainda não vi o print e também não sei se ele vai fazer se ele vai participar deste movimento que é da torcida não é um movimento político é um movimento de torcedor desesperado pelas dívidas que o Vasco vem acumulando ano após ano beleza é o que a gente pode falar o seguinte é um movimento legítimo do torcedor como eu falei sem política e cabe aqui nosso respeito mesmo que você não acha que deva doar cabe respeitar quem está fazendo porque ali não é um partidário não é nada disso é um amor as pessoas estão fazendo porque amam o Vasco então respeite quem tá fazendo não é porque não não é do seu grupo político não sei que que você não deve respeitar essas pessoas então assim fica esse recado vamos falar um pouquinho de futebol hoje é um dia decisivo para o Vasco na questão física porque eu tô falando isso é contra o Madureira que a gente perdeu de um a zero lá em Conselheiro Galvão aos 33 minutos o Romulo saiu sentindo incômodo na coxa então assim hoje será melhor avaliado e o departamento médico deve soltar alguma nota durante o dia para falar qual é a real condição dele ele pode até ficar um mês parado e acabar perdendo o início do Vasco na na série B né contra o operário que vai ser em São Januário então assim é todas as atenções estão voltadas para esse resultado e vamos torcer para que não seja nada grave o jogador já tentou tranquilizar a torcida falando que 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 não tá sentindo lá grandes coisas não tá não tá mal que não sei que mas só mesmo com exame que a gente vai saber tá bom galera eu queria agradecer vocês que estão vendo esse vídeo tá eu tenho um total carinho por vocês que estão aqui assistindo sempre estão né mandando mensagens para gente no privado ou então WhatsApp até mesmo aqui no nos comentários tá e queria deixar aqui no final do vídeo um desafio e aí Jorge Salgado essa semana para quem não sabe só uma notícia que o Montenegro ex-dirigente lá do Botafogo aqui do Rio abriu mão de oito milhões de reais olha que coincidência é justamente oito milhões de reais que o Salgado diz que tenha recebido Vasco e aí Salgado faça esse desafio para você se você é um seguidor do Salgado ou tem um contato do Salgado quer enviar para ele não tem problema pode fazer pode mandar o vídeo salgado desafio seguinte coloque uma meta para torcida e ao chegar na meta diga que vai abrir mão do dinheiro que o senhor diz ter recebido Vasco e estenda isso aos seus outros conselheiros e até mesmo os beneméritos do clube e aí vamos salvar o Vasco de vez e aí como vai acontecer então fica esse desafio para você Salgado você quer seguidor do Salgado e aí cobra ele vamos ver se ele vai fazer isso nessa não é isso então ó fica com Deus um abraço e até a próxima